Hoje eu vou tirar o dia para espiar os meus amigos da Irmandade 3 por 24 horas. Desde que rolou o roubo do meu gato, o Meketreff, eu ando suspeitando de todos os meus amigos. E eu quero saber o que cada um deles está fazendo. Sem falar que ontem eu fiquei fazendo um montão de trollagem para todo mundo. Tipo aquele amor que se mudou de cor, umas coisas nesse villager, trolei a casa do Foca e de muitos outros. Eu quero ver se eu encontro algum deles e se eles querem a trollagem, o que está acontecendo. Porque agora que eu estou gravando esse vídeo está de noite, então tem um motor de pessoa online. Aliás, se você curte esse tipo de coisa aí, já deixa o gostei e se inscreve no Meketreff. Antes de você explorar os outros, eu preciso contar uma coisa para vocês. Aconteceu uma coisa ontem. O Amazing Day eu me pedi minha mesa de encantamentos emprestada. Na realidade, foi a minha bigorna. Aí eu impressei para ele por 24 horas, só que o problema é que ele não apareceu até agora para devolver. Então eu pretendo sair e cobrar ele. Mano, eu ia dormir, mas olha quem está dormindo na frente de casa ali. Pera aí, deixa eu entrar na calma para falar com ele aqui. Oh, Amazing, não vai embora não, Amazing. Ô, que susto, cara, que que é isso, LG? Que que foi? Ô, Zé, você é mó bandido, Zé. Por que eu sou bandido? O que eu fiz? Roubou meu coração. Não, brincadeira. Ô, e minha bigorna já passou um dia. Ah, a sua bigorna? Pô, LG, você está muito atrasadinho, tá? Como assim? Você nem me avisa. Você olha o seu só, estou aqui, Zé. Você olha o seu só, estou aqui, Mario. Olha aí, mano. Eu ainda por cima te dei alguns presentes, te dei uma carça. Eu nunca quis olhar esse baú na vida, eu achei que era tralha, largada. Não, mano. Então, eu larguei a bigorna, dei aqui esses diamantes porque eu precisei usar a mesa de novo, cara. E essa mesa veio da onde? Então, eu peguei do baú de uma pessoa aleatória. Que estava com essa mesa. Eu tenho duas mesas, a minha e uma que eu achei no baú do Foca, mano. Que isso, cara? Meu Deus do céu, mano. Mano, estou com trabalho dentro, tem que não pode. Peraí, mas eu lembro de ter devolvido a mesa, eu não deixei ela aí. Não, você só pegou a bigorna, você não pegou a mesa de encantamento. A mesa de encantamento é minha. Mas aí que está, a mesa de encantamento eu precisava usar ele, gente. Por isso que eu deixei diamante aqui, entendeu? Porque foi o pagamento por eu ter usado. Só que você não estava online, entendeu? Bom, tem alguém muito suspeito aí fazendo alguma coisa que não devia, né? Pois é, mano, porque eu fiz tudo dentro da legalidade. Está tudo pago, está tudo aqui, tudo bonitinho, não devo nada. Não, tudo certo. Não, eu confio que está tudo certo para quem está fazendo isso, né? É, não sei, velho, estranho. Tem alguém aí, tem alguém suspeito que tu acha que esteja mexendo? Então, a única pessoa que eu esteja suspeitando atualmente, para ser sincero, é o Foca mesmo. O Foca? Mas por que ele estaria fazendo alguma coisa contra mim? Por vários motivos. Primeiro que ele roubou o meu gato, meio que a trefe. Caraca, velho, sério? Não, eu já recuperei, mas eu já até fiz uma vingança, né? Vamos ver se ele cai depois. Não entra na casa dele, tá? Não, 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 relaxa, eu não vou entrar, sabe por que eu não vou entrar ali? Já me vinguei, LG, já me vinguei. Você percebeu que agora ele tecnicamente não tem mais casa? Ele está justo, 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 justo. Então, então, a vingança já foi bem, foi melhor do que eu esperava. Nossa, você está certo, mano. Acho que teve sucesso. Enfim, eu tenho coisitas para resolver, então, mano, obrigado pela honestidade, mano, e é nóis, tá bom? E é nóis, cara, ó. Toma o teu chão aí, que vai pegar de volta. É meu chão secreto. Valeu, LG. Mano, muito bom esse negócio do Amazing, né, mano? Eu me surpreendi, honestamente. Por sinal, a primeira pessoa que eu quero espionar é o Phantom, ó. Ele está ali na casa dele e ele está reagindo às trollagens que eu fiz, eu acho. É, ele acabou de entrar aqui no servidor, então eu sabia que ele poderia estar fazendo isso. Mano, ele vai entrar na casa dele? Oh, oh, ele não caiu. Ele não caiu. Pera, deixa eu ficar na física aqui embaixo. Ele não caiu! Phantom, Phantom, não é o que parece. LG, foi você, mano. Não, sim, não, sim. Sim ou não? Peraí, fala agora, sim ou não? Sim e não. LG, conta essa história direito, mano. Especifique sua pergunta. Foi você que colocou aquilo ali para me morrer. Não. Como assim não? Não foi você que botou isso aqui? Então, era um não e um sim, não. Não é pra esse, o sim era pra teia da aranha. Pera, foi você que botou teia da aranha? É, você que botou lá no portal também? Ah, sim, muito legal, né? Eu fiquei cinco minutos preso ali e não foi nada legal. Mas o meu plano foi o seguinte, quando alguém entra no portal do Nether faz um barulho chato, não faz? Tu imagina com teia de aranha preso lá. Por muito tempo, porque alguém botou teia de aranha lá. Eu fico muito feliz com a notícia. Eu não fico nem um pouco feliz. Pô, mas, ó, peraí, peraí, peraí. Essa teia de aranha é uma brincadinha de boas, mas por que tem Sol Sand na porta da sua casa perto da sua armadilha? Não foi você que botou isso aí pra mim? Esse não fui eu. Ué, então peraí, tem mais alguém tentando me matar além de você, pelo visto. Como que eu vou te matar com uma teia de aranha? De velhice, né? Se eu ficar preso há muito tempo, eu acabo morrendo, velho? Não, não. Ó, o que eu acho que é o seguinte, alguém talvez me espionou fazendo as trollagens, alguém sabe que eu tava fazendo as trollagens e se aproveitou pra tentar me incriminar e te matar. LG, alguém tá tentando te incriminar, mano. Mano do céu. Ó, mas eu quero deixar claro aqui já. Esse daqui não fui eu. A teia foi, tá? Mano, peraí, você tava me espionando esse tempo todo, LG? Tava, queria ver a sua reação. Peraí, então significa que enquanto você tava me espionando, tinha alguém te espionando me espionar? Tem alguém aqui? Mano, pode ter alguém aqui? Calma aí, tem alguém aqui? Calma aí, você tá me deixando um pouquinho paranoico, mano. Como assim? Mano, se alguém botou uma armadilha, alguém devia estar te espionando e me espionar. Você tem uma pérola lá do fim aí? Ah, não. Não, infelizmente não. Não, então, Phantom, em caso de investigação, vou esperar que você subiu, então, ok. Em caso de investigação, adeus, adeus. Tchau, LG. Bom, de qualquer forma, agora que o Phantom falou isso, antes de eu espionar mais alguém, eu quero dar uma olhada no Nether como ficou aqui. O jeito que ele falou, eu fiquei curioso se ele quebrou até ou não. Ele não quebrou! Mano, qual que é a loucura dele pra não ter quebrado? Bom, eu vou embora, mas. Eu achei que ele ia ter tirado. Mas é, né, tem louco pra tudo. Agora, eu acho que a melhor coisa a se fazer mesmo é ir pra casa. O House falou que ele ia falar comigo. Vamos ver o que ele quer e que pode ser importante. Vamos de casa. Ah, tá, tá. Eu já ia falar, mano, não vou descer, não. Se não toca a campainha, eu não falo com a pessoa. É um requisito mínimo. Tá, tô ok, tô ok. Caraca, eu já tô bonitão agora. Já tô todo aluminado. Parece uma embalagem de chiclete transparente, não é brilhante. Parece uma caixinha de leite. Pois é, né? Mas, ó, o seguinte. Aquele seu amigo lá que encanta armaduras e armas. Eu tô com armadura aqui de diamante, eu queria encantar. Eu tô com 42 níveis até. Se quiser que eu gaste também eles. Uh, tu vai parar de usar essa armadura de ferro, então? É que não é pra mim, sabe? É pra outra pessoa que pediu um favor pra mim, sabe? Tá, beleza. É, peraí, eu não tenho mais riscado aqui, né? Deixa eu pensar pra onde que a gente... Não, não tem. Vem cá, vem cá, vem cá. É que eu tô fazendo uma reforma, acho que você percebeu, né? Mudou as suas até. Ainda não consegui arrumar essa parte aqui ainda. Eu não tive tempo. Mas desce aqui de boa, senhor. Você trouxe o pagamento? Então, quanto que é que você tá cobrando pra encantar a armadura inteira? Ah, uns 5 diamantinhos, hein? Tá, 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 tá. Eu posso trazer daqui a pouco? Eu esqueci de trazer, véi. Ah, tá, tá bom. Nós é amigo, acho que tudo bem. Vai, pode encantar aí. Mas e aí, por que você veio encantar aí desse do lado então pra outra pessoa? Sei lá, outra pessoa tá meio longe, tá fazendo umas aventuras aí. E pediu pra mim quebrar essa. Mas só ia, porque eu também tava com 42 níveis, né, mano? Aí, enfim... Ah, me responde uma coisa aí. Você tem visto o Mano Foca por aí? Não, infelizmente não. Mas se eu visse, ele ia estar em grandes apuros, sabe? Eita, por que, cara? Calma, cara. O Foca é a firmeza, véi. Firmeza? Ele roubou o Mequetrefe. É mesmo? É, deu um maior trabalho recuperar ele. Meu Deus, cara. Tá, não, tá bom. Então, beleza, sim. Ah, outra coisa. É, esse gato seu aí, falar em Mequetrefe, ele já falou com você algum dia? Porque, sei lá, ele meio... Ah, ele sempre mia, traz coisa, tal, de quando ele dorme. Normal. Eu tenho a impressão que ele falou comigo uma vez aí, que eu tava passando aqui fora aqui, mas acho que... Não, normal, gato mia pra todo mundo aqui, véi. Ah, é coisa da minha cabeça, talvez, né, cara? Sei lá, véi. O que ele te falou? Não, nada, não. É, ele falou algumas coisas, mas não sei se era ele que falou. Mano, sei lá, cara, gato de bruxa, cara. Eu não sei o que você trouxe um gato de bruxa pra gente de casa, véi. Isso aí dá uma maior olhada, isso aí é olho gordo, dá umas doideiras. Mano, Mequetrefe é o gato mais pânico e inofensivo do mundo, mano. Ele é tranquilo, é, mano. Relaxa, Ars. Antes que eu esqueça, aquela nossa parceria tá de pé, né? Sim, sim, claro. Por quê? Tem alguém te atacando, foca? Eu, eu, não. Não é o foca, cara. Mas eu me meti nos problemas aí com o Tuguin, cara. Com o Tuguin? É, tem como você resolver isso aí pra mim? Cara, não rola não. Eita, por quê? Então, lembra que a gente tinha feito um trato que ia te proteger de todo mundo, a não ser que fosse um conflito de interesses? Ah, não vai me falar que o Tuguin é seu parceiro. Se não fosse o Tuguin, eu tinha perdido o meu gato e minha habilidade. Eu tô devendo muito a ele, eu não posso. Mas nem falar pra ele apaziguar, porque, cara, eu vou falar, eu entrei no Andy. Eu não sabia que ele era o dono do Andy, eu entrei no Andy sem a permissão dele e saí de lá com alguns itens. E agora ele quer a minha cabeça. Você não pode falar pelo menos pra ele, sei lá. Que item você pegou? Que item você pegou? É, eu peguei ferramentinha, ferramentinha, coisa boba. Espadinha, ferramentinha, coisa boba. Cara, eu posso falar com ele, mas assim, se você for brigar com ele, você tá sozinho nessa, eu não tenho como ajudar. Eu vou falar pra ele assim, ó, mano. Não dá pra pegar leve com o House, mas, Mike, isso não tem como não, cara. É uma buruca sua essa. Já imaginei, cara. Tá bom, cara, tudo bem. É, eu entendo, eu entendo. Afinal, ele te ajudou com o resgate do seu gato. É, acho que é a mesma coisa. Se alguém pedisse pra eu te atacar, eu ia falar. Não tem como, cara. Eu acho que é a mesma coisa, né? É, faz sentido. De qualquer forma, eu vou tentar resolver com ele. Vamos ver, vamos ver se eu consigo alguma coisa com ele, cara. Bom, não quero trazer problema pra você, não, viu? Muito obrigado aí por deixar de eu usar a sua mesa de encantamento. Até uma próxima aí, falou? É, não é aí, não. Onde que der, sai? Eu pensei que eu tava procurando a porta, que eu não quis falar, porque eu achei engraçado. É aqui, ó. Sai aqui, cara. Desce aqui. Onde é que, ó? Aí, ó. É facinho, é facinho. É facinho, é facinho. Trai meus diamantes, hein? Tá, tá, tá. Vou trazer, cara. Vou trazer, cara. Qualquer coisa, se não tiver aí, se você não tiver por aí, eu deixo dentro de um baú aí, tá? Com aviso. Não, fechou então. Tchau. Falou, falou, valeu. Pô, sério, esse papo do House tá bem confuso, pra ser sincero. Eu, ele, por que ele tava querendo falar do Foca e depois cortou o assunto, mano? Eu acho que, levando em conta o que a gente tá fazendo hoje, é uma boa pegar essas poções de invisibilidade que eu tenho e ir atrás de ver o que o House tá fazendo. Eu tô suspeitando que ele tem que entrar nessa armadura pro Foca, mesmo sabendo que o Foca não é aliado. E eu tô achando que o House tá traindo a nossa parceria nesse servidor. Eu, 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 eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Mano, o Creeper quase acabou comigo. O que tá acontecendo ali? O House realmente foi encontrar o Foca. Tá, eu acho que aqui tá de boa. Eles não vão ver uma partícula aqui do nada. Eu achei estranho o House falando do Foca, mas o que ele queria? Mano, se o House é meu aliado, e ele vê, e o Foca roubou o Makedreff, não era pra ele tá falando com ele, não. O que tá acontecendo ali? Eu, eu tenho que tomar cuidado pra não aparecer mais partículas aqui. Peraí, essa é a armadura que eu encantei? Mano, o House traiu minha confiança, mano. Ele sabe que o Foca roubou o Makedreff e tá dando uma armadura pra ele se equipar. Isso não vai ficar assim. Não, tá tudo bem, que queira ou não, eu fiz uma trefe pro Foca na porta da casa dele. É só a gente torcer pro Foca cair nessa trepe que tá tudo certo. Olha, eles não estão olhando pra cá. Deixa eu mostrar aqui, ó, assim que o Foca entrar aqui, já vai ter esse fio de redstone que vai ter a armadilha e ele vai morrer. Tá, eu acho que eles estão conversando alguma coisa, a qualquer momento o Foca vai pra gente entrar na casa dele ali. Vamos esperar até esse momento. Eu tô ficando muito perto, né? Eu tô esquecendo que aqui sai partícula das poções. Vamos ficar assim, olha, porque aqui eles não vão ver daí. Ué, eles brigaram? Mano, minha poção tá acabando, minha poção tá acabando, minha poção tá acabando. Será que eu tomo outra poção ou não? Calma, eu vou ficar assim um tempo esperando pra ver o que vai acontecer. Se precisar, eu tomo a poção. Tá, eles estão dando todo o canto. Eu acho que eles estão no tchau já por armadura antiga. Mano, o Nath tá atrás de mim. Falei aqui pro Nath, sai, tô espiando eles, olha o ameis dele também. Mano, ainda bem que o Nath não ia atacar, ele tava ali atrás de mim. Mano, ele já tá conversando há mais de seis minutos. Quer saber? Eu vou me infiltrar aqui. Tem um cavalo aqui. Não, pera, não foi inteligente me infiltrar aqui. Tá, o House foi embora. Eu tenho 42 segundos até o Foca poder entrar da casa dele. Meu Deus, ele quase me viu. Vou ficar aqui assim, ó. Mano, minha poção tá acabando de novo, mano. Não. Vou equipar minha armadura, né? O Foca tá indo, o Foca tá indo. Ele finalmente tá indo, ou não? Mano, eu não entendo. Já tô, sei lá, dez minutos esperando ele pra casa dele. Foi, 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 foi. E, ó, ele escapou, ele escapou, olha o nome dele ali. Ele escapou, calma, calma. Pronto, aqui ele vai descobrir que foi a gente, mano. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Mano, eu não imaginei que isso ia acontecer. Eu não imaginei que isso ia acontecer. E aí